Oi pessoal, tudo bom com vocês? Voltei aqui no canal um pouco mais loira e com a maquiagem Um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver por aqui Gente, tô loira Ah, não tô loira assim Eu postei pra vocês uma foto lá no Instagram Então se você não me seguir, segue lá que eu vou deixar aqui embaixo Mas eu postei uma foto lá no meu Instagram do antes e o depois Então eu estou me considerando loira Se vocês quiserem um vídeo falando da minha pequena transformação Deixa aqui embaixo os comentários que eu falo com quem eu fiz, onde eu fiz Vou tentar descobrir o tom, mas não prometo Mas eu mostro tudo aqui direitinho pra vocês, se vocês quiserem Hoje eu vim aqui falar de um tema que vocês já sabem que eu amo Que é Netflix e filmes e qualquer coisa que tenha a ver com filmes, que tenha a ver com séries Ultimamente eu estou viciada E não tinha como eu deixar passar em branco as férias, gente Porque se tem uma coisa que a gente faz nas férias do meio do ano é assistir filme Então eu resolvi separar pra vocês 5 filmes aleatórios Que não necessariamente tem uma classificação Ou é romance, ou é terror Mentira, não tem nenhum de terror aqui, porque eu não gosto de terror Nenhum tem uma especificação, tipo, todos são de romance Não tem Mas eu amo, então se você quiser alguma especificação Deixa aqui embaixo nos comentários também Porque eu faço outro vídeo aqui pra vocês Enfim, se você é novo aqui no canal Não esquece de se inscrever, dar o like nesse vídeo Se você já gostou desse vídeo E vamos começar Primeiro filme que eu tenho pra falar pra vocês é Bonequinha de Luxo Esse é um filme que ele é super antigo Mas, acredita, eu nunca tinha visto até essas férias Eu tinha começado a assistir o filme Não sei porque parei, eu tenho a mania de fazer isso Às vezes eu paro de assistir o filme no Netflix e nunca mais volto Aí eu resolvi voltar pra assistir Bonequinha de Luxo Eu fiquei completamente apaixonada Tipo, quero ser a Adro Adro Não sei falar o nome dela, mas tudo bem, o importante é o amor que eu sinto, não é mesmo? É meio que uma vigarista, assim Que ela consegue dinheiro E não de umas formas tão legais E ela é daquele tipo de pessoa que acha que não precisa de nada Agora que eu me toquei que tem um casaco aqui Está feio no vídeo Tudo bom, ninguém viu isso Mas é basicamente isso Ela acha que ela não precisa de nada E ela tem uma história por trás disso De como ela chegou em Nova York Que toda hora ela fala da loja Tiffany Coo E tipo, me identifico nessa parte de querer alguma coisa da Tiffany Coo Eu gosto muito da atriz Eu acho ela linda Tipo, sabe aquela pessoa chique que você quer ser? É a Adro Mas eu acho que vale super a pena aí você assistir É meio que um romance E meio que uma comédia, assim Uma comédia romântica, sabe? Segundo filme É que vocês já me falaram aqui nos comentários várias vezes E, gente, eu também amo É um filme que ele puxa pro romance Mas eu sinto que ele é um pouquinho mais de drama Ele se chama Orgulho e Preconceito E é com uma das atrizes que eu mais amo Assim, dessa nova geração, sabe? Dessa geração de 20, 30 e poucos anos Americana Que eu não sei se na verdade ela é americana Mas eu acho que sim Eu não sei o nome dela Mas ela é incrível E ela faz vários filmes, assim Que eu amo, inclusive, dando uma a mais aqui Eu amo o filme que ela faz Que se chama A Duquesa Também é incrível E fala muito sobre empoderamento Sobre mulheres E esse filme Esse vídeo vai ficar com seis Porque eu não sei me controlar O nome dela é Keira Kankla Não sei, vou deixar aqui E esse filme Ele também fala muito sobre isso, sabe? Sobre um pouco, assim, de feminismo De empoderamento Eles passam no século XIX A família dela Querem casar as filhas com homens ricos Ela não quer Ela fica meio que nisso De, tipo, ela quer Mas ela não quer Mas ao mesmo tempo Ela acha meio um absurdo Casar com o cara Só porque ele tem dinheiro, sabe? Ela já tem esse pensamento Tipo, no século XIX Mas é muito legal É uma história de romance também Mas eu sinto que ela tem um pouco de drama Porque ela envolve muito essas questões, assim Aí o terceiro filme Que eu escolhi mostrar pra vocês É Ele não está tão afim de você Gente, esse filme é muito legal É um filme bem bobinho Tipo, comédia romântica americana Mas é muito legal Porque ele é com várias atrizes Que eu amo Jennifer Aniston É... Muitas outras Que eu não vou lembrar o nome agora Porque eu sou péssima com nomes Mas que são incríveis Sobre vários tipos de relacionamento E que, às vezes, os homens Tipo, ou vacilam Ou que você não está aberto A uma oportunidade de amor E podia ser o seu amor Mas você está tão fechada Que você não vê isso, sabe? É bem esse tipo de comédia romântica Que conta a história de várias pessoas E que a vida delas se entrelaçam Eu gosto muito de todos os atores E você fica rezando pra alguma coisa acontecer Mas não acontece Quarto filme Eu perdi a conta Quarto filme Um filme super antigo E que eu podia ficar aqui horas falando pra vocês Vários filmes antigos Que eu amo Sabe aquele filme que você Toda vez que passa Você assiste Ou quando você não tem nada pra fazer Você assiste É esse filme comigo E é um filme meio de comédia mesmo Assim, não diria que ele é comédia Mas ele não tem muito uma classificação É meio aí Adolescentezinho Que é tudo que uma garota quer Ele com a Amanda Binance É uma menina que ela sempre quis conhecer o pai E aí o pai ele já tem uma família Que é tipo É meio que cinderela, sabe? São pessoas que não gostam da menina Que só querem saber de dinheiro e tal Mas é um filme super bobinho Aquele bem filme pra você assistir de noite, sabe? Próximo filme é um que eu amo também Que se chama Into the Wide A tradução é meio que o lugar da natureza Natureza selvagem O lugar selvagem É a história de um cara E é uma história que não é completamente fictícia Lógico que assim Todos os filmes que são baseados em uma história real Não são completamente verídicos Porque as pessoas fazem algumas coisas Pra incrementarem a história, né? Mas esse cara Ele é o cara que ele tinha tudo pra dar certo na vida Tipo, tudo que a geração dos nossos pais Acham que é uma vida perfeita Tipo, estudo completo Oportunidade de emprego Enfim, várias coisas assim Que lógico Não tô falando que não é importante Mas esse cara Ele resolve largar tudo Pra fazer uma viagem pro Alasca E é uma história Que faz muito você parar pra pensar O que você quer pra sua vida O que você tá fazendo na sua vida, sabe? Às vezes a gente fica tão preso na rotina Que a gente não para pra pensar um pouquinho fora da caixa Não tô falando pra você largar a sua vida inteira E ir pro Alasca Mas eu tô dizendo que é legal de você assistir E esses filmes, assim Fazem a gente meio que Pensar nisso, sabe? Pelo menos me faz pensar nisso Então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Da minha playlist Da minha lista de 5 filmes Eu não fiz um tema específico Mas se vocês quiserem E gostarem Eu volto aqui pra falar pra vocês Se você ainda não se inscreveu aqui no canal Não esquece de se inscrever Deixe seu like nesse vídeo Se você gostou desse vídeo E das opções que eu dei aqui Se você tiver alguma sugestão de vídeo Também deixa aqui embaixo nos comentários Que eu vou amar E a gente se vê no próximo Até lá